A ASICS fincou bandeira mais fortemente no Brasil em 2007, quando a gente abriu a nossa sede e passou a operar com a equipe dedicada. E desde então a marca vem crescendo a duplos dígitos no mercado esportivo, principalmente puxado pela corrida de rua, por running. Hoje somos líderes de categoria em running performance, assim como mantemos também a liderança em tênis e em vôleibol. Running é a principal plataforma de comunicação da marca com os consumidores. A gente tem uma série de iniciativas, desde campanhas de produtos e campanhas de marca, até eventos que realmente se conectam e conversam com esse corredor de alta performance. E como principal novidade para esse consumidor de alta performance que busca velocidade, busca melhoria do desempenho, busca baixar cada segundo nas suas corridas e treinamentos diários, a gente traz um novo lançamento que é o DynaFlight. Esse vai ser o nosso carro-chefe do ano, é o nosso xodó. A principal inovação tecnológica vem da tecnologia Flightform, no solado, que é uma tecnologia que concilia autoamortecimento com alta leveza. É claro que tem aqui uma outra série de diferenciais. É um calçado que consegue conciliar muito bem o design com a tecnologia e que tem poucas costuras para diminuir o peso para esse consumidor final. A gente começa esse esforço de comunicação com o Media Out of Home, em parques, mais especificamente na USP, onde a gente já tem comunicação sobre o produto. Para complementar essa estratégia de comunicação, a gente também tem veiculação em mídia vertical e nas mídias sociais ao longo do mês de agosto. Para manter esse ritmo forte de crescimento, a marca não aposta só em running. Então, a gente tem algumas outras iniciativas e outras categorias que são bem trabalhadas dentro da ASICS. Hoje, a gente tem dedicado uma atenção especial à categoria de training. É uma categoria que a gente pode considerar como uma categoria irmã do running. E, se somos a marca líder em running performance, a gente precisa também buscar essa liderança em training, não só na parte de calçado, mas também na parte de vestuário. O Brasil é um mercado-chave para a ASICS no mundo, não só pelo momento vivido no Brasil nos últimos anos, mas pelo tamanho e pelo potencial de crescimento que a marca ainda tem no nosso território nacional. A marca está super bem estabelecida no eixo sul-sudeste. A gente vai trabalhar muito em função de trade marketing, de esforço de comunicação e de esforço de trade marketing para ganhar território nos nossos principais parceiros comerciais, nas principais redes varejistas ao longo dos próximos anos.